Galera, muita gente acha que pra ganhar dinheiro você precisa ser malandro, se aproveitar dos outros, mentir, e olha, até existem pessoas que conseguem ganhar poder, fama e dinheiro dessa forma, eu não vou mentir, tem, mas a grande verdade é que ter princípios te dá muito mais recompensa, incluindo dinheiro, é, dinheiro. Humildade, honestidade, foco e todas as boas qualidades que você imaginar podem ser convertidas em dinheiro, se você duvida disso assiste esse vídeo que eu vou te explicar melhor, vamos lá. 2021 está no fim, você conseguiu atingir os métodos que você mesmo traçou no começo do ano? Será que você conseguiu? Eu sei que muita gente pensou em empreender, mas esse caminho foi complicado, fala a verdade, a gente sabe disso, só que não precisa ser assim, a boa notícia que eu tenho pra te dar é que esse caminho é muito mais, muito mais fácil se você usar as ferramentas certas, anota essa dica, na Goldere você tem um gerador de nomes que te ajuda a escolher o domínio perfeito pra marcar a tua presença na internet, e você tem que ter presença na internet, eu sempre bato nessa tecla, né? Tem também o Goldere Studio pra você criar o design da sua marca e é moleza de usar, ok galera? Além disso você pode criar posts incríveis com visuais lindos e até ter site e e-mail profissional, fala sério, né? Aí sim você vai conseguir tocar em frente o teu projeto de empreender, então não desanima, está na hora de projetar o teu sucesso em 2022, então anota essas dicas da Goldere pra você começar o teu empreendimento com o pé direito, né, começar com força total na voadora, né? Aqui embaixo eu estou deixando os links pra você conhecer todas essas possibilidades que a Goldere tem pra você, é só você clicar, não tem mais culpa hein, estou torcendo por você! Fala galera Trunks, Peter aqui, eu acho até irônico falar sobre ser alguém melhor quando a gente vive num país onde políticos corruptos ganham tanto dinheiro, onde os famosos esnobam os fãs e as pessoas do cotidiano, é verdade, eu sei que é, existem trabalhadores, pessoas de bem que são exploradas todos os dias por benefícios de alguém que está se dando bem financeiramente em cima delas, isso acontece, às vezes acontece, a gente olha direto acontecendo isso, dói aqui, mas é aquele velho ditado, quanto mais alto você sobe, mais alto é o tombo quando você faz M, isso acontece também, e trazendo isso pra realidade de quem não é poderoso, trazendo pra realidade de pessoas comuns, das pessoas comuns, a pior coisa que você pode fazer é ser desonesto, e não só pelos problemas que situações de desonestidade podem te gerar, mas porque é muito mais rentável e te abre muito mais possibilidade de ser honesto e ser íntegro, eu vou te dar um exemplo, quando você é realmente íntegro, honesto, as pessoas que trabalham com você, seus superiores, seus colegas de trabalho, eles vão reconhecer isso, isso é transparente, isso passa, você conquista isso a médio, longo prazo, tá, e é assim que você ganha crédito e sobe numa empresa, por exemplo, já se tratando de negócios, quando as pessoas confiam em você, quando elas te admiram, elas vão querer trabalhar com você, fazer parte de projetos com você, fazer negócios com você, isso é natural, isso acontece, e saber se comunicar, se colocar no lugar dos outros, também é uma característica boa pra qualquer pessoa ter, e muitas vezes as pessoas não se tocam que isso propicia networking, propicia troca de serviços, faz acontecer o networking, o seu círculo social começa a crescer com pessoas boas, que são legais, que te agregam, quando você é legal, quando você é uma pessoa honesta, íntegra, você vai se cercar de pessoas íntegras também. Eu mesmo, por exemplo, já fiz muita parceria com pessoas sem envolver nenhum dinheiro, nada, simplesmente porque eu gosto da pessoa, que eu sei que a pessoa trabalha bem, e simplesmente eu fiz algo que a pessoa me pediu e a pessoa também acaba fazendo algo que eu peço pra ela, então é uma coisa legal demais, principalmente quando você faz sem visar dinheiro, sem visar lucro, é uma coisa que você fez porque você gostou do trabalho dela, você gostou do que ela representou pra você, e já aconteceu o inverso também, por exemplo, teve gente que pediu pra fazer algum tipo de parceria, eu tento dar um migué, eu prefiro não me juntar, prefiro não vincular a minha imagem com a imagem dessa pessoa porque eu não confio nessa pessoa, então isso é ruim, ou seja, essa pessoa não consegue networking porque não está sendo íntegra. Outro ponto é quando você tem mais empatia, quando você melhora a sua habilidade de se colocar no lugar do outro, isso é simpático, a sua mente para de ficar fechada só porque você acha que é certo, só porque você quer, você começa a entender o que as pessoas buscam, o que as pessoas querem, e isso é uma habilidade fundamental para quem vende algum produto, algum serviço, então se você quer ganhar dinheiro, é importante você ter essa habilidade de se colocar no lugar do outro, gente isso é muito importante, você tem que se colocar no lugar do outro, porque você só vai fazer com o próximo o que você quer que faça com você, entender como o outro pensa, o que ele espera do seu produto ou do seu serviço, é quase que um super poder para você entender o mercado, sabe, saber agradar o seu público, o seu cliente. Eu sempre vou dizer para todo mundo que me segue, para todo mundo que aprende comigo, qualquer coisa, sabe, se coloca no lugar da pessoa que você está conversando, se você está fazendo um vídeo, se você está fazendo um post no Instagram, se você está vendendo um produto, pô, bota isso aqui junto, sabe, porque você não gostaria que fizesse algo ruim com você, então não faça também, sabe, não promete algo que é impossível, se é um produto que você tem, acredita nesse produto, porque você quer que a pessoa tenha resultado, porque você gostaria de ter resultado também, você tem que pensar como se você fosse o teu comprador, né. Quantas vezes eu não vi o negócio ficar pegando para funcionar porque quem administrava era um velho turrão com cabeça fechada, que não conseguia olhar para o cliente como ser humano, sabe, entender como que ele gostaria de ser tratado, entender o que o cliente gosta para produzir um produto mais específico e mais rentável, que atinja mais pessoas, isso geralmente as pessoas que vêm lá de trás, sabe, aqueles old school, realmente aqueles caras ranzinza, não, vai ser do meu jeito e acabou, não consegue se adaptar, e isso vale para o YouTube também, tem uma galera que não consegue enxergar, que nunca vai ganhar dinheiro fazendo vídeos para elas mesmas, você precisa entender o que o público quer ver, e eu percebo isso, tem gente que não cresce porque simplesmente faz vídeo para si próprio e simplesmente a base fala, não, você tem que fazer vídeo para você mesmo, está certo o que você está fazendo, o que acontece, não cresce, e a pessoa tem a falsa sensação de que a galera está simplesmente guiando ele, não, olha só, a galera está dizendo que eu estou fazendo o vídeo certo, e a pessoa não cresce, então não é o que o público quer ver, bom, enfim, isso aqui é uma dica, realmente tem gente que não vai nem entender o que eu estou falando, não, a pessoa tem que fazer vídeo porque ela quer, ela tem que se sentir bem, sim, ela tem que se sentir bem, mas que adianta se sentir bem e não crescer, tem que conseguir unir o útil ao agradável, concorda? E além de você se colocar no lugar do outro, ser humilde o suficiente para abrir a sua mente, é o segredo para você não ser burro, é o segredo para você aprender mais, enquanto sua cabeça estiver fechada você não vai aceitar críticas, você não vai achar que tem muito o que aprender, eu já fiz vídeos sobre isso aqui, o efeito Dunning Kruger agir em você, né, você nunca vai perceber que está administrando seu negócio da forma errada, usando as estratégias erradas, se você não tiver a humildade para reconhecer isso, para reconhecer que você não é o dono da verdade, você está preso dentro da sua própria bolha, dizendo que você está todo certo, mas você não está, e tudo isso que eu falei é fundamental principalmente para quem é casado, mas Peter, o que casamento tem a ver com o negócio? Escuta o que eu vou falar, presta atenção tá, o casamento é uma empresa e não existe negócio mais difícil de administrar do que esse, porque você compartilha os seus ganhos e gastos pessoais com o teu sócio, você vive no mesmo teto que ele, ou ela né, é um negócio que mistura preparo, emoção, sentimento, dinheiro, comprometimento, mistura vida profissional, mistura vida pessoal, o que eu conheço de gente que se estrepa todo por causa de um casamento não é brincadeira, vocês sabem disso né, é um monte de gasto com coisa fútil, é falta de planejamento, é um monte de filho para criar, casamento que é destruído por traição, e tudo isso impacta na tua vida financeira, é uma sociedade que se você escolher o sócio errado, vai afundar como qualquer outro negócio, e o contrário também, sua vida financeira impacta no teu casamento, todo ano são registrados quase que 80 mil divórcios, isso são quase 80 mil projetos de vida dando errado, 80 mil sociedades, negócios que deram errado, de novo batendo a tecla pra vocês tá, eu tô casado há 25 anos, eu vou falar pra vocês que passei por momentos complicados, imagina que é uma empresa, passei momentos complicados com meu sócio, passei momentos de desistência com meu sócio, né, chorei com meu sócio, eu até emocionado quando falo isso, mas eu dou graças a Deus, graças a Deus, graças ao nosso esforço, a gente consegue se manter até hoje, e eu não conseguiria tá aqui agora perante a vocês, conversando se eu não tivesse esse sócio que eu tenho aqui a Andresa, eu assim, eu juro, eu não falo isso por clichê, eu não falo porque eu sei que é, porque eu já vi amigos meus que afundaram na vida profissional porque tiveram más esposas, e vice-versa, esposas que tiveram maus maridos também, você tem que acertar no seu casamento, pra você ter um bom negócio, pra você ter uma estrutura, você não faz noção como isso vai mudar pra você, toda a tua vida, toda a tua trajetória, tudo que eu faço eu tive apoio, tudo que eu fiz eu tive apoio da minha mulher, da Andresa. Fala um bom dia mais romântico. Então, tipo, eu dou muito valor a ela, eu diria até que tudo que eu consigo, que eu consegui até hoje, não é meio a meio, eu diria até que é mais dela, mais dela, eu falo isso, sabe, com vontade, porque é a realidade, é a realidade. Então, ser uma pessoa melhor tem a ver com dinheiro sim, tem a ver com casamento, tem a ver com caráter, com a sua forma de se relacionar com as pessoas, sua forma de enxergar o mundo. Eu diria que até mais do que isso, ser uma pessoa melhor é ser uma pessoa que não tá só vagando pelo mundo, é ter um propósito, algo pelo qual lutar, né? É isso que vai te manter focado, e o foco é o que vai te dar dinheiro, é o que vai fazer você construir um negócio e não desistir dele. Se o seu propósito de vida não é uma coisa, tipo um negócio, pode ser que seja a sua família. Isso também vai te motivar até algo pelo qual lutar, um motivo pra você correr atrás de dinheiro, sustento pras pessoas que você ama. Todo mundo quer que os pais envelheçam bem com saúde, que o parceiro esteja feliz ao lado dele, né? Que o seu filho tenha a melhor educação possível, tenha formas de se divertir, a gente quer isso, eu sou pai, eu sei o que que é. E ter isso como propósito de vida é muitas vezes o que faz alguém ser bem sucedido. Um dos meus maiores motivadores que eu tenho, sabe o que que é? Peter, é o dinheiro? É a sua profissão? Não, é a minha família. É poder estar aqui vendo a minha família, poder estar junto com a minha mulher, ver meus filhos crescerem. Eu tô junto com eles desde o início. Então poder ver eles crescendo, isso me motiva demais. Saber que eu tô conseguindo dar um conforto, isso eu sei o que que é, o valor, eu dou muito valor a isso, porque eu vim de uma época que eu não conseguia, nem pensava em conseguir ter isso. Então eu consegui, eu trilhei esse caminho pra hoje dar um conforto bacana pros meus filhos, né? Então isso me motiva demais. Vamos ver quem dança melhor, hein? É o concurso de dança entre Breno e Lucas. Vocês tem que ter noção que um dia as coisas voltam pra você, presta atenção. Papo de coach, mas é verdade. Um dia as coisas vão voltar pra você, eu tava até conversando com o meu irmão. As pessoas são, hoje, o que elas plantaram durante a vida inteira. Caramba, tô me sentindo coach. Mas é verdade, porque o que eu acabei de falar pro meu irmão antes de gravar esse vídeo, tô lembrando e trazendo pra vocês, porque acho que isso encaixa nesse vídeo. Você, as suas decisões vão te transformar no que você vai ser mais pra frente. Que decisões, Peter? Você tá assistindo esse vídeo? Você tá escolhendo jogar um videogame ao invés de aprender alguma coisa? Você tá se divertindo indo pra farra ao invés de ir pra faculdade, ao invés de procurar emprego, ao invés de especializar? Qualquer tipo. Um amigo que você escolheu ao invés de outro amigo? Um local que você escolheu morar ao invés de outro local? Todas as decisões vão te transformar em quem você vai ser. E eu não tô falando de karma ou de coisa espiritual, não. Eu tô falando do óbvio. Ações têm consequências. Se você não quer ter consequências ruins pra tua vida, você tem que ser uma pessoa melhor. Se você quer ter consequências boas, ser bem-sucedido, então seja uma pessoa melhor também. Galera, eu acho que eu me empolguei demais, tô até um pouco emocionado nesse vídeo. E tô mesmo, de verdade. Mas espero que eu tenha passado algo pra vocês, porque é o que eu falaria com vocês se tivesse à minha frente. É o que eu falo com o meu irmão, é o que eu falo com os meus filhos. Eu acho que muitos de vocês que são pais vão concordar com o que eu falei aqui agora. Tá? Porque por mais que eu seja esse cara meio louco, né? Que tá brincando sempre, falando de nerdice, de Marvel, de DC. Eu também tenho meus momentos de pai, de marido, de empresário. E eu gosto de conversar isso com vocês também. Porque eu acho que vocês às vezes precisam de um guia, né? De alguma coisa que possa pelo menos dar um norte pra vocês. Por mais que alguns não sigam. Mas pelo menos que ative algo em você. Obrigado de coração por esse vídeo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Eu quero sempre continuar com vocês. Olha, eu quero realmente continuar com esse canal durante muito tempo. Pra ter esse tipo de papo com vocês. Porque é gostoso demais. Então eu espero você no próximo vídeo. Eu não vou descansar até você ficar rico. Valeu.